Estamos de volta aqui com Falando Nisso, recebendo o nosso querido Dr. Marcos Massal e o Toquinho. Vem cá, Toquinho. Vem cá, menino. A gente está aqui falando sobre seu amigo bicho, dando dicas aí sobre principalmente essa época de carnaval para quem vai viajar, doenças. Daqui a pouquinho, você sabe que pode existir verme no coração de um bichinho? Dr. Marcos vai falar sobre isso já, já. Agora, eu tenho um toque para você. Já falei aqui para vocês da NetPoints, né? O programa onde suas compras viram pontos que podem ser trocados por prêmios. Daí é fácil, você só precisa se inscrever nas lojas participantes ou no site. Anota aí, netpoints.com.br. Aí vamos falar a verdade, né? O que mais interessa em um programa de pontos é ganhar prêmios, mas ganhar prêmios já, agora. Então, concentrando suas compras do dia a dia nas lojas participantes do programa, você ganha muitos NetPoints. Vou dar um exemplo. Comprando nas lojas Marisa, você ganha 5 pontos a cada R$10. Numa compra de R$50, você ganha 25 pontos e daí você vai juntando os pontos que ganha, por exemplo, quando você for por gasolina, na farmácia, fazer compra no supermercado. E aí, rapidinho, você tem pontos para trocar por prêmios incríveis. São muitos pontos em suas compras e a troca por prêmios é muito rápida, às vezes é até na hora, gente. Quer aproveitar essa super promoção da NetPoints? Então, vá agora a uma loja participante e se você quiser saber onde mais você ganha e troca NetPoints aqui na nossa região, acesse o site www.netpoints.com.br. NetPoints, bom mesmo é ganhar prêmios. Aliás, o primeiro prêmio da NetPoints aqui do Falando Nisso já está descendo para o litoral hoje, que é aqui de verão. Pois é, é verdade, está indo mesmo, né? Muito bacana, né? São vários prêmios muito legais que você sempre vai poder curtir aqui no programa. Solange, eu estou curioso aqui porque a Jéssica Aparecida fez um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo, que eu quero saber se é verdade. Dá para desconfiar, doutor, que o cachorro está com insuficiência renal pela cor da gengiva? Parece que quanto mais vermelha, parece que ele realmente está com problema. Isso é verdade ou não? E no calor agora, ela fica mais vermelha mesmo? É, pode ser. Um dos sintomas é esse, mas a gengiva normalmente ela fica vermelha mais frequentemente por causa de tártaro, né? Quando tem muito tártaro, dá gengivite, aí fica bem vermelhinho. O cachorro que tem insuficiência renal, a gente às vezes percebe pelo cheiro, né? Quando tem aquela falha renal, ele fica exalando um cheiro de amônia, né? Que é a ureia concentrada, a gente consegue sentir pelo cheiro, é bem típico, né? E aí a pessoa às vezes percebe por isso, né? Olha só, está vendo, né? Ele está prestando atenção aqui nessa pergunta. Eu queria falar sobre o tal do verme no coração. Eu nunca tinha ouvido falar até você comentar comigo lá no camarim. O que é? O verme do coração é um verme, né? Que é muito frequente no litoral, no litoral norte, principalmente de São Paulo, é muito comum. Ele é um verme que é transmitido pelo pernilongo, por insetos que chupam sangue, né? O cachorro que tem, ele fica com sangue, com um monte de micro larvas, assim, que ficam circulando. O pernilongo, ele vai, puxa a larvinha de um cachorro que tem e injeta no outro. E essa larva, ela vai parar dentro do coração e começa a desenvolver o verme adulto, né? Então, o verme adulto, ele, dentro do coração, ele começa a dar sintomas no cachorro de problema cardíaco. Aquela tossezinha seca? É, bem parecido com o problema cardíaco, né? Tosse, cansaço, né? Agora, o diagnóstico não é fácil, então, né? É, o diagnóstico não é muito fácil. A gente tem exames específicos, né? Para fazer se o cachorro tem algum sintoma, se tem um histórico de ir em região contaminada, né? Ele é feito esse teste para detectar. O melhor é a prevenção, né? É, o melhor jeito, né? O verme adulto é difícil de tratar, então, o melhor jeito é evitar. Então, existem produtos no mercado que evitam, né, a instalação do verme adulto no coração. Porque o doutor estava explicando, Biluquinha, porque vamos supor que já esteja o vermezinho lá, a colônia de vermes no coração, principalmente do lado direito. Não pode matar tudo de uma vez, porque senão entope as venhas do coração. Olha como é difícil isso. E olha, nunca tinha ouvido falar. Também não. Você vê? Que coisa, né? Que bacana que a gente pode esclarecer isso, né? O Ederson está comentando aqui que agora vai chegando o carnaval, o povo vai ficando empolgado com o barulho, né? É. E que o cachorrinho dele sofre muito com isso. E o que ele costuma fazer no carnaval? Trancar os cachorros tudo no quarto. Quase de fogos, quase de barulho, porque ele não sabe o que fazer. Ele está pedindo, então, uma orientação. O que ele pode dar, de repente, para o cachorro ficar mais calmo? Existe isso ou não? É, o cachorro, ele fica muito incomodado, né? Fogos, barulho, bagunça muito grande e normalmente ele fica assustado, né? Então, isso que ele está fazendo, de prender, de deixar num lugar mais isolado, é uma das formas de diminuir esse desconforto do cachorro, né? E, em casos, assim, mais graves, existem medicamentos que a gente dá e deixa o cachorro meio sonolento. Então, ele passa esse período de bagunça aí sem muito estresse, né? Porque o estresse pode provocar um ataque do coração, dependendo do caso. Ah, pode, né? É isso que ele tem medo, só. Ele comentou aqui. Então, se um estresse muito grande, uma agitação muito grande, um medo muito grande, ele pode ter outros sintomas, assim, outros problemas mais sérios, né? Olha só. Doutor Marcos, você é uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, quem fala com a gente? É Israel. Muito obrigada pela sua participação, Israel. Pode fazer a sua pergunta. É, eu gostaria de saber, como doutor, aí? Eu... Estava fazendo 15 dias, com a minha cachorra, a pastora alemã, ela começou a evacuar mole, só que ela estava comendo, bebendo normal e agora começou a evacuar com sangue, entendeu? Eu gostaria de saber do doutor o que pode ser. E a idade dela? Você sabe? Três anos. Três anos. Ah, tá. É um cachorro já adulto, né? Quando é filhote e tem diarreia com sangue, a gente logo pensa em virose, né? Parvovirose. O cachorro adulto com três anos já é mais difícil, principalmente se ele tiver alguma vacina. O cachorro adulto com diarreia pode ser verme, que é a mais comum, né? Pode ser alguma coisa que comeu, que fez mal. Então, tem que fazer primeiro exame de fezes, né? Para ver se tem algum parasita, verme, protozoário, né? Que pode estar causando isso. E se não tiver, outros exames específicos, né? Das fezes, da parte de digestão. O sangue pode ser o quê, doutor? O sangue, às vezes, é pela diarreia, né? Às vezes, o cachorro tem diarreia, que é de coloração normal, mas aquele esforço, aquela diarreia muito forte, começa a ter lesõezinhas, rompimento de vaso, né? Aí sai o sangue, principalmente no final. Então, às vezes, o sangue assusta, sim, mas às vezes é por causa da diarreia, né? Tem diarreia e depois sai o sangue, né? Então, meu querido, é bom sempre procurar um veterinário, né? Um médico dos nossos anjinhos de quatro patas aí, para evitar qualquer problema mais sério, né, Luquinha? Solange, o Rodrigo Matheus disse que tem um American Staff. E ele falou que, não sabe por quê, né? Mas ele acha que é porque fica muito tempo fora. O cachorrinho dele começa a se lamber e a certo ponto de formar ter feridas com pulso. Aí ele quer saber se tem a ver com isso, dele ficar muito tempo distante, ou se pode ser até um câncer. Eu não conheço ou não estou lembrada dessa raça. American Staff é grande, é pequeno? É um American, ele é muito confundido com Pitbull, né? Ah, tá. É um Staffordshire, né? E ele é bem parecido. Ele pode ser estresse, né, que está acontecendo, mas eles têm Pitbull, o American, né? Eles têm uma pele muito delicadinha. Às vezes eles formam, é muito comum eles formarem aqueles calos, né? Que dá foliculite. Aí começa a dar irritação na pele, porque o pelo fica encravado muitas vezes. Então tem que avaliar para ver se é isso. Porque às vezes ele, de lamber, ele acaba machucando mais. E esse machucado, ele às vezes forma um quelóide, uma cicatriz, que na verdade ele fica meio crônico, né? Então tem que fazer um tratamento bem prolongado e muitas vezes tem que fazer uso daquele colar para ele não lamber. Ok, então. Eu queria daqui a pouquinho responder aquela questão sobre as espuminhas de carnaval, que tem cachorro que diz que tem alergia ou não, mas vamos atender mais um pessoalzinho aí, Lucas? Vamos sim. Ô, Sol, a Tamara Fonseca, eu vou até deixar no ar essa pergunta para a gente já voltar com ela, tá bom, Sol? Ela diz que tem um Poodle Toy e diz que no olhinho lacrimagem muito, o tempo todo parece que está chorando. E qual é o problema? Que está escurecendo e às vezes dá mau cheiro. Será que isso é normal? Já já a gente vai saber, fica aí então, que a gente volta para tirar suas dúvidas.